Já imaginou conseguir duas skins muito tops ao mesmo tempo? Sim, aconteceu comigo e você também pode ter tido essa sorte também Então se liga só, vamos ver o que vai acontecer agora, aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Isso mesmo rapaziada, hoje eu consegui algo muito legal Dá uma olhada no que eu consegui no Brawl Stars agora É isso rapaziada, olha o que apareceu pra mim, mano, muita coisa bacana aqui na minha loja Temos aqui a nossa Piper Dourada, meu amigo, olha que linda, 25 mil de ouro Ah moleque, eu tenho 95 mil, já comprei, já cliquei, é top demais Piper Dourada pra gente, mano, que linda Mas, é claro, tem coisa que eu quero aqui ainda, galera, olha isso daqui Temos ali o Caranguejo Real, Tic Caranguejo Real Mas, pra você poder comprar, não esquece de clicar aqui Pra apoiar o criador do conteúdo Colocar o código BRUNOCLASH e inserir Pra aí sim você poder clicar lá e comprar o seu Tic Caranguejo Real Você vai estar ajudando aqui o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso E aí você vai poder aí concorrer também a Gift Cards E tá aí pra vocês o Tic Caranguejo Real Chegou, meus manos! É isso, apoia o canal Bruno Clash e participa, mano! É isso, rapaziada, conseguimos aí comprar tanto a skin do Tic Caranguejo Como a da Piper, a Piper Dourada Mas vamos jogar com os dois aqui hoje E vamos ver o que vai ser ali Porque eu acho que vai dar sorte, né? As skins tops, as skins novas do Brawl Stars Pra gente mexer aqui, testar Vamos ver juntos como foi que aconteceu tudo isso Então bora lá, vamos começar então com o Tic O Tic Caranguejo É esse daqui, ó Tic Caranguejo, tá aqui pra vocês Tic Caranguejo Real Tá bonitão, hein? Olha os detalhes, cara Ali na luva ele tem um buraco aberto Ele solta, né? Onde solta ali as bombas do caranguejo Olha que bonito que tá esse Tic Caranguejo, cara Bora testar, mano Bora testar aí o nosso Tic Caranguejo Agora, no encurralado Vamos lá então Testaram aqui o nosso Tic Caranguejo Tem ali dois tanques e mais o... Ah, nós viemos primeiro aqui Até avisar pra vocês Nós viemos primeiro No... Olha que top que fica Já matou, já matou ali, ó Já matou Vamos matar o outro ali Pum, botou, 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 botou Pressão, botou pressão Pum, mano Cê tá louco Cê tá louco Vamos, vamos soltar ali Peraí, 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 peraí Bora, 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 bora Olha o que dá de dano Olha o que dá de dano Beleza, beleza Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar Boa, 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 boa Matou Boa, mano Olha que beleza, hein Vamos soltar ali nossa bombona E a gente tenta pegar ali também Pegamos, mano Meu amigo É muito dano, né? Dynamike Mais ali Nossa, tá bonito isso aqui Olha como explora Olha que lindo que fica, mano Na moral, tá muito bonito Ih, os caras desistiram já Os caras desistiram já Já não tem mais jeito Já soltar nossa bombona Que beleza Vamos aqui soltar nossos emotes Porque tá bonito, hein, galera Conseguimos juntar aqui Muito rapidamente as gemas Tá de boas Tá de boas Hum, ali vai bater Vai levar, né? É óbvio Mas, olha lá Vamos soltar nossa bombona ali também Aqui agora a gente solta ali Uh, caiu Muito bom, mano Apelão, hein Apelão, hein Cê tá louco, ó Cê tá louco Absurdo, hein Soltei minha bombona aqui de novo De novo ali Vai tomar paulada Uh Veio a oferenda, meu mano Veio a oferenda ali E aí eu consegui Juntar nove ali Com a soma total Treze, mano Treze Gemas pra gente Deu muito bom Deu muito bom Bora tentar de novo Agora vamos tentar No encurralado Vamos lá então Encurralado com vocês Então bora lá Vamos ver se vai dar certo isso aqui Caramba Pegamos aqui o Pedrão De Dainer E o Destructor De Broke, mano Tá bom O que vai ser isso aí? Tô tentando dar dano ali O máximo possível Para ver se a gente consegue Soltar ali o dano Vamos pegar Vamos pegar Pega, pega, pega Isso Destructor pegou Boa, boa Tô ali tentando atrapalhar eles Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Boa Fugir, fugir Beleza Agora a gente vai tentar dar dano ali Boa É isso É isso Boa, boa, boa 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 Nossa Beleza Boa Matamos Matamos Agora é a hora Agora é a hora de dar o dano Meu amigo Bora lá Bora lá Vamos encher de dano lá Tem que encher de dano lá Vamos ver como vai ser isso aqui Vai o dano ali A gente conseguiu muito dano Muito dano mesmo Vamos ver se vai dar certo ali Para dar mais dano Ai Nossa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa Matei Mano Eu não Foi o cara Foi o cara Eu judei só Mas tá bom Tá bom Olha o que tá dando de dano ali Tá Muito parafuso A gente já pode De repente agora Tentar fechar Vamos ver Vamos ver Já dei ali o dano Vamos ver se vai dar certo Deu Boa mano Boa mano Conseguimos destruir tudo Eu, o Destructor e o Pedrão Destruímos no encurralado Foi top demais Agora bora testar a nossa queridíssima Piper dourada De ouro Bora lá É isso galera Já estamos com a Piper de prata Agora a gente vai transformar em dourada Com um passo de mágica Uh Ticlaca 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 Mano Dourada Douradinha pra vocês Top demais Tá bonita Bora lá então Agora é a hora de testar a Piper dourada Então Vamos lá então Agora no Pique Gema Que acho que dentre os mapas que tá disponível agora É o que mais pode ajudar um pouco Uma Piper Vamos ver como vai ser Já tô tentando achar junto ali Já deu um dano ali Pô Nossa Boa Nossa Meu Deus Meu Deus Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Não dá pra Ficar maluco não Deixa eu ver ali Boa Nossa Boa Boa Ah mano Não Pega 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 ele Pega ele Pega ele Pega ele Desce 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 Vem pra cá Vem pra cá Mano Isso 5% Boa Estamos com 5 A ideia é tentar pegar Pega esse daí Pega esse daí Boa Boa Estourei tudo Estourei tudo ali Boa Já dei uma ali nele Ai nossa Uh mano Meu Deus Mano Bota Boa Boa Nossa Mano Ai cai 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 Desce Desce Não fiquei Não fiquei Não Troca Não Troca Não Vai dar Ruiz Meu amigo Vaza Vaza Boa Boa Peguei 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 Boa Peguei o outro Boa Peguei o outro Mano Aí sim Mano Peguei No final Deu pra resolver A parada Muito top Funcionou Direitinho E vocês Gostaram Das skins Aqui da Piper E também Do caranguejo Que caranguejo Eu gostei demais Se você gostou Também Não esquece De usar o código Bruno Clash Na loja Pra poder comprar Beleza Então é isso Manos Tamo junto Voltamos na próxima Um abraço Falou Fui E aí Tchau, tchau.